O que é um tipo de cancro? Isto é um tipo de cancro, mas é um tipo de cancro no sangue, em que algumas determinadas células multiplicam-se desordenadamente, portanto tem que haver aqui um controle. É uma doença, no meu caso, que não tem cura, é crónica, mas que se controlado, e hoje a medicina está completamente diferente da 20 anos atrás, portanto se controlado vive-se uma vida normal.